Música O projeto Workshop do Teatro Bocage O projeto consiste em dois turnos que vão decorrer agora durante as férias da Páscoa para adolescentes e onde eles vão poder trabalhar a base do teatro. As inscrições estão agora até dia 20, portanto será o prazo das inscrições. Elas estão a decorrer nas próprias escolas. Eles foram, ambos os turnos, foram dedicados a jovens, que é o público que mais dificuldade tem em receber este tipo de atividades, por já não estarem incluídos nas atividades extracurriculares e, portanto, não têm tanta oportunidade de aceder a workshops de teatro. Neste caso, para eles é ainda mais importante para as crianças. Música Música